A Operação Pescaria 2 foi deflagrada na manhã de hoje pela Polícia Federal para desarticular uma organização criminosa especializada na prática de fraudes em processos licitatórios no município de Agrestina. Foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e nove mandados de busca e apreensão nas cidades de Agrestina, Garanhuns, Brejão, Panelas e Jurema. Foram presos o secretário de obras de Agrestina, Marciano Lopes dos Santos Neto, o secretário de saúde, Manansés Soares Leite, o engenheiro da prefeitura, Sandro Vlaudemir de Oliveira Gomes e o empreiteiro, Francisco de Assis Barros. Nas demais cidades, os mandados foram cumpridos em empresas e residências. De acordo com a Polícia Federal, o esquema acontecia da seguinte forma. Os processos licitatórios eram destinados à contratação de obras públicas, unidades básicas de saúde, custeadas com recursos do Ministério da Saúde, onde era escolhida uma empresa de fachada, pertencente a um dos integrantes, sem capacidade técnica e estrutura, não tinha sede, nem funcionários e nem equipamentos. Eles ganhavam a licitação de maneira fraudulenta, pegavam o dinheiro e contratavam um mestre de obras e pedreiros para executar, sem a mínima estrutura. A investigação se trata da construção de um posto de saúde na cidade. O que comprova ainda mais os fatos que a gente tem levantado é a questão de que não havia nenhum tipo de recolhimento, nem da contribuição social, nem de FGTS. São informais, eram pedreiros terceirizados, contratados informalmente por um pequeno empreiteiro e essas pessoas estavam construindo, estavam executando a obra sem nenhum tipo de segurança pessoal e sem nenhum respaldo em relação às contribuições que eles faziam justos. O secretário de obras e o engenheiro da prefeitura alegaram não saber que o posto não estava sendo construído como deveria ser, pela empresa ganhadora da licitação. Não há excusa para que eles não soubessem que quem estava executando a obra não era a empresa vencedora e sim uma pessoa informal, até porque até pelo porte do município não há como alegar essa justificativa. Estava sendo construído um posto de saúde no município e o engenheiro da prefeitura, que é o fiscal que deve exercer a função de fiscalizar a execução dessas obras, alegou desconhecer essa situação. As prisões foram feitas, embasadas em análises que foram realizadas no material que foi recolhido na primeira fase da operação, que aconteceu em fevereiro deste ano. Foram identificadas outras empresas que fazem esse mesmo esquema e outras cidades da região, que assim como a Grestina, também estão fraudando licitações. Além dos policiais federais, participaram da operação servidores da Controladoria Geral da União, que estão analisando os prejuízos causados. Milhões de reais. A gente tem, pelo menos da primeira empresa, a gente tem empenhos da ordem de um milhão de reais, para uma empresa que não tinha sequer um funcionário em seus cadastros. Os presos serão recolhidos para a penitenciária Juiz Plácido de Souza e devem responder por fraude à licitação, associação criminosa, falsidade ideológica, peculato e lavagem de dinheiro. As penas somadas podem chegar a 46 anos de prisão, além de multas.